Olá pessoal, passando aqui para poder falar sobre o momento do Atlético e o assunto do dia, a convocação de Guilherme Arana para a Copa América. Pois bem, primeiro vamos falar do momento do Atlético, o Atlético que teve seu jogo contra o Grêmio adiado no final de semana. Eu vou dar aqui a minha opinião a respeito disso, mas eu quero separar bem as coisas para que não haja um mau entendimento. Eu acho que essa parada para o Atlético, ela é benéfica. Não estou aqui questionando a questão da tragédia que aconteceu lá em Porto Alegre, porque eu acho que o campeonato deveria parar. Ninguém da região do sul do país tem cabeça para pensar em futebol. Mas falando do Atlético, eu acho que essa parada é benéfica. Por quê? Porque até agora o Milito teve muito pouco tempo para treinar o Atlético. Essa é a grande verdade. O Atlético está embalado, isso sim. São 12 jogos, não tem derrotas, mas tem muitas coisas que ainda têm que ser adaptadas e precisam de treinamento para isso. O Milito hoje utiliza muito da conversa, do audiovisual para passar para os jogadores, mas uma parada como essa, para que ele possa fazer treinamentos em campo com os jogadores, eu acho importantíssimo para o Milito. para ele ainda conseguir implementar ainda mais toda a ideia que ele tem de jogo. E principalmente para alguns jogadores que estão crescendo de produção. Então, para mim, é muito benéfico essa parada para o Atlético, esses treinamentos. Como também acho excepcional a atitude da diretoria do Atlético de fazer o treino aberto no sábado pela manhã na Arena MRV. que além de ajudar as pessoas do Sul, ele também é uma maneira de aproximar cada vez mais o torcedor atleticano do seu time, do Atlético. E aqueles torcedores que ainda não conhecem a Arena MRV, porque o ingresso é alto para alguns, eles vão ter uma condição de ir conhecer a Arena do Galo. Então, achei a ideia fantástica, muito importante em todos os aspectos, para ajudar quem precisa e para aproximar o time do seu torcedor. Agora, a grande dor de cabeça do momento para Gabriel Milito é a convocação do Guilherme Arana. Eu estou feliz pelo Guilherme Arana, acho que ele é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Deveria ter sido o lateral da última Copa do Mundo, mas por conta de uma situação desagradável, aquela lesão dele, ele ficou fora da Copa do Mundo. Mas ele fez um trabalho de recuperação incrível, psicologicamente, por ter ficado muito tempo afastado do futebol, se recuperando da lesão, e por estar fazendo uma temporada de muita dedicação e entrega. E o Arana tem feito grandes jogos, principalmente com a chegada do Milito. Eu acho que é mais do que justa essa convocação do Arana. Mas, olhando o lado do Atlético, vai prejudicar um pouco o trabalho do Milito, porque é um jogador fundamental para o Atlético, que não tem um jogador ali para poder substituí-lo. O Rubens está lesionado, ainda não tem prazo para quando vai voltar. E o Arana, se a seleção brasileira chegar até a final da Copa América, são nove jogos que ele vai ficar de fora, desfalcando o Atlético. O Milito já disse, em outras ocasiões, que se o Arana fosse convocado, o Scarpa seria o seu substituto. Mais uma dor de cabeça, porque o Scarpa já encaixou no time do Atlético. Ele vai ter que fazer uma mudança, tirando o Scarpa do meio para colocar na lateral. Até acredito que ele vai jogar como um ala, talvez até um ponto à esquerda. Mas, pode haver uma outra mudança no meio de campo, se o Alan Franco também for convocado para a seleção do Equador, para essa Copa América. E aí, o Milito perde jogadores que são importantes no esqueleto do seu time. Então, mais um motivo que eu penso que qualquer parada para treinamento é importantíssima para o Milito, porque ele já tem que começar a pensar em soluções. porque o Arana já foi convocado, o Franco pode ser, ainda Lemos, Vargas, ele pode ter mais desfalques. Então, eu acho que qualquer tempo para treinamento e para poder colocar todos os jogadores no mesmo patamar, é muito válido para o Milito. Então, está aí uma dor de cabeça para o Milito e eu espero que o rendimento do Atlético não caia com a ausência do Arana. Mas, parabéns ao lateral atleticano, que foi uma convocação muito merecida. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Amém.